Hoje vamos revelar a verdade sobre a ferocidade do pincher. Mas antes de começarmos o vídeo, certifique-se de se inscrever no nosso canal, dar um like, e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Aqui estão algumas razões, que podem explicar por que os pinchers são às vezes vistos como agressivos. Primeiro, seu tamanho pequeno. Por serem cães de pequeno porte, podem se sentir mais vulneráveis em certas situações, levando a reações agressivas. Como forma de proteção ou demonstração de confiança. Além disso, os pinchers têm um instinto natural de guarda. Foram originalmente criados como cães de guarda, o que os torna fortemente inclinados a proteger sua família e território. Isso pode ser interpretado como agressividade, por quem não está familiarizado com a raça. A falta de socialização é outro fator. Como qualquer cão, a socialização desde filhotes, é essencial para garantir que se tornem animais bem ajustados. Um pincher não socializado corretamente, pode se tornar medroso ou agressivo, devido à falta de exposição adequada. Por último, o treinamento inadequado também pode contribuir para comportamentos agressivos. A agressividade em cães, frequentemente resulta da falta de adestramento e manejo inadequados, por parte dos proprietários. É fundamental entender que a agressividade em cães, independentemente da raça, geralmente é resultado de fatores ambientais e de criação, em vez de predisposição genética. Um pincher bem socializado, treinado adequadamente e criado em um ambiente amoroso, pode ser tão amigável e afetuoso quanto qualquer outra raça de cão. Portanto, não julgue um pincher pela sua aparência, mas sim pelo ambiente e educação que recebe. Deixe nos comentários o que você pensa sobre a raça e se você possui ou teria um pincher. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por estar aqui.